Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de viagem e hoje vamos para o... Acre! Acre, galera! Mano, coloca a editor aqui o mapa do Brasil o Acre fica exatamente aí, nesse pontinho amarelo é esse estado inteiro aí de amarelo é um estado bem pequeno, tá ligado? comparado ao Paraná, comparado ao Rio Grande do Sul, a Amazonas e mano, hoje vamos fazer essa viagem pro Acre é uma viagem que com certeza só aconteceu por causa de mim porque eu esti muito saco pra essa viagem acontecer e é isso, mano, bora que eu vou explicando pra vocês o meio do caminho Tiagão, já imaginou uma vez ir pro Acre? Nunca! Tá feliz? Aham! Bom, galera, agora estamos exatamente em Rondônia que é do lado do Acre como que foi essa viagem do líder? quero que o líder aqui explique pra quem acompanha o canal sabe que eu invento uma prática que se chama Viagem do Líder cada líder escolhe uma viagem no Brasil pra fazer no caso eu escolhi Amazonas o Boquins escolheu Tocantins o Tiago Rio de Janeiro então, eu sou o Gui e essa é a minha viagem do líder primeiramente a gente foi para o Mato Grosso esse lugarzinho aqui do mapa ficamos alguns dias numa pousada maravilhosa depois a gente veio para a pesca em Rondônia nesse estadinho aqui, você tá vendo aqui ó bem aqui ó e a gente pescou com o Fábio Baca o maior canal de pescaria do Brasil talvez no mundo e agora estamos partindo de Rondônia diretamente para o Acre ficar dois dias lá curtindo vendo o que que tem de diferente e também ver uma cultura nova né mano é mano, é o seguinte eu acho que isso aqui vai ser um vlog de uma hora não sei ainda e é o seguinte mano quero agradecer muito o Gui porque estou realizando um sonho eu tenho um sonho de ir para o Acre tem mesmo sabe por que? eu acho que o Acre é um estado que tem muito preconceito sobre ele tem eu tenho certeza porque mano, todos os lugares que a gente perguntou mano, o que que tem para a gente fazer no Acre? eles falaram nada nada, nada, nada mano, eu vou fazer acontecer essa parada vai ter alguma coisa que fazer sim vai, vai tem mano, tem só tá faltando alguém de atitude chegar lá e fazer o bagulho acontecer e eu sou essa pessoa mano então é o seguinte a gente tá aqui em Rondônia nós estamos em 400 quilômetros do Acre quase 500 a gente alugou dois carros porque mano, a gente não tinha voo pra lá então a gente vai com esses dois carros o C4 Palace e um Creta e bora moleque bora que vai ser uma viagem eu mesmo e vou dirigindo meu parceiro não vai ter piloto pra mim não eu mesmo vou dirigir pro Acre chama bom galera, já estamos na estrada mano daqui pra frente é só pra trás 386 quilômetros de reta isso que a gente já andou mano uns 30, 40 quilômetros mano, só bora confesso que a estrada mano, tá bem ruimzinha bastante buraco então eu tô indo bem de boa bem na moral vai demorar um pouco pra gente chegar lá e é bom que a gente vai curtindo aqui olhando como que é a vegetação como é o clima a vegetação a vegetação é a árvore olha lá só essa não, porque a vegetação é diferente lá do nosso estado mano lá no Paraná é uma coisa que é outra as árvores é diferente tudo é diferente é bonito é bonito, é bonito também mas bora, bora curtindo e é isso mano agora eu vou aproveitar ó, o Thiagão Márcio, Boquinha Acre 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 toma mano o Guilherme também tá logo atrás e é isso mano então editor manda aquele vídeo o Crepe Brabo porque são 400 quilômetros em 3, 2, 1 e bora finalmente chegamos no Acre na cidade de Rio Branco certo, é a cidade que a gente vai ficar e se eu não me engano também é uma das maiores cidades olha aí pô aqui do estado mano, de tudo que a gente ouviu falar nada com diz mano cuidado mano nós falaram que não sei o que que não sei o que do Acre mas pra mim tá parecendo ser legal mano, tá parecendo muito nossa cidade cadê o dinossauro? os babuí voando cadê as coisas que tu falou que ia ter? tem mais gente só que não andei né aqui é calor também 82 graus tá é foda mesmo mano, mas aparentemente uma cidade bem bonita bem estruturada uma infraestrutura nervosíssima né mano, você vê bastante obra também bastante melhoria olha pra ver ó os caras que a gente tá arrumando a pracinha olha lá é legal chama o parceiro agora vamos ver como que é o nosso hotel e ver também o que vai ter de coisas legais pra gente fazer aqui né mano não é possível uma cidade grande não ter uns pontos turísticos tá ligado? tem que ter é então é isso bora bora ver mano, parece bem Londrina tá ligado? bem parecido mesmo ó, chegamos aqui no hotel você nasceu aqui no Acre você nasceu aqui no Acre? sim aqui? ó, prazer meu nome é Renato prazer, prazer eu quero um bagulho de turismo aqui pra nós no meu canal o que que tem pra fazer aqui? hã? fudeu, Tiago ele já falou que ia não tem não tem nada não, tem sim não, tem que ter alguma coisa, mano não tem não tem falado de quadriciclo é, qualquer coisinha mano, a gente vai achar alguma coisa pra fazer não tem não, deixa comigo vocês tem que se divertir aqui de alguma forma tem que ter uma cachoeira uma caverna puta que pariu, mano não é possível, a gente vai se hospedar agora chegamos aqui a primeira coisa que ela falou assim mano, não tem nada pra fazer é, que são três pessoas você não quer deixar eu, Renato, o Marcio, o quarto? não, não, não precisa não vou eu e o Tiago você fica com o Gui não, eu e você vai mas pega um quarto a parte, né mano nós é brother, irmã nós é brother é, mano, nós é irmão aí, ó, chegamos no nosso hotel esse aqui é o nosso quarto tá ligado, a gente a gente acabou de almoçar e agora a gente vai lá pro quarto dos meninos vamos usar uma festinha lá galera, é o seguinte a gente tá subindo no quarto dos meninos e na hora da gente pegar a chave dos nossos quartos eu vou explicar aí ó, é o seguinte, gente eu sem querer, tipo caiu pra mim eu fui obrigado a pagar aqui a pousada tá ligado só que assim, a gente nunca veio aqui a gente não sabe como ia ser os quartos foi, hein pegamos o quarto, quarto só que eu falei assim pra mulher mano, eu só vou pagar me dá o melhor quarto né, pai aí o Renato vai ficar aí e fala, dá o quarto mais bom aí eu tenho um que é bem legal assim e tal me deu a chave então ela deu a chave do melhor quarto pra você aí o que eu fiz sem querer? na hora que eu tava e eu falei ixi, e agora qual que é o melhor quarto? o número 3 ou o número 14? falei, ah, o número 3 é o melhor? aí deu o 14 pro máximo pro boquinha mano aí nós ficou com aquele quartinho pequeno eu vou ver o quarto deles não, eu vou fumar com a reação oi, maguiê vamo lá vamo lá, galera deixa ele aqui, tio tá, porra nossa, que coisa cortando a razão, né? caralho, viado tem até rede menino, tio o que que você fez? eu não sei você é um burro, viado nossa tem até cofre tem fricobar, mano, tudo não, nosso quarto novo março eu falei que nós é equipe, né março que a gente vai dormir junto mas nem a pau foi dormir naquele ovo do que dormir com um pouquinho caralho é, mano, nosso quarto é mano, nosso quarto é aquilo ali, ó olha aí, viado mas agora tem olha aqui, eu vou escolher se eu quero dormir na cama pode juntar, fazer outra cama de casal velho, se eu falar pra vocês que eu troquei a chave sem querer era esse o quarto pra ser pra nós era esse o quarto pra ser o nosso entendeu? é vai fazer maldade não foi maldade eu não sabia como eram os carros cheguei pra mulher e falei moço, tem algum quarto que é legal com sacado vem, né, se tiver algum ela dá o melhor que eu pra eu falou, juro eu tava pagando eu falei, dá o melhor quarto pra mim, né? e aí ela pegou e falou é, esse aqui não, quem que é o Thiago? eu falei, é eu aí eu falei então esse aqui é o seu esse aqui aí você é a chave eu falei mas meu Thiago burro, não é, mano? galera, é o seguinte agora a gente vai fumar um roche chegando aqui, ó a gente vai nem soltar aqui, ó Amazon vai fumar um roche e bora, galera logo que a quiaba e a fumaça sai bom dia, galera bom dia, bom dia, bom dia chama mano, olha só a hora que é 4 e 24 da manhã acabamos de acordar morrendo de sono ainda mas, mano, hoje a gente acordou bem cedinho assim porque, gente vai fazer um voo de balão aqui pelo Acre, tá ligado? então, é já preparei tudo tô levando a drone tô levando uma bandeira do Acre que eu comprei que eu vou levantar lá de dia, tá ligado? e, mano, vai ser muito massa muito especial então, bora já iniciar o primeiro dia no Acre javando de balão, moleque bora aí, galera, ó o cesto do balão aí, ó chão, mano aqui dentro fica todo o bagulho do balão e aqui é o cestão onde vai tudo não apertadinho então lá vai aqui, nego? isso parece que é o Cassiano anda de moto também, né? esqueci de saber que você é piloto piloto aí profissional, né, amor? hoje nós operamos um programa da Honda chamado Honda Head Ride é um programa de relacionamento que realiza viagens pela Amazônia e pela América do Sul com motos Africa Twin e sem cilindrada é, o canto piloto da Honda, Thiago chama e pra quem fala pra quem fala que não tem turismo aqui no Acre mano, já vamos iniciar voo de balão tem uma boa a parte, o céu tem coisa melhor? é muito bom é uma experiência muito é... indiferente do que a gente está acostumado no dia a dia porque a nossa visão o nosso treinamento mental é... é 2D, né? a gente está aqui latitude e longitude e no balão você acrescenta a altitude então você fica numa posição vendo verdadeiramente o mundo sobre um outro ângulo sobre um outro olhar e isso é muito emocionante muito bom galera, eu voei de balão uma vez em Santa Catarina foi muito massa foi muito mágico e essa vai ser a minha segunda vez mas estou com um fio na barriga porque, mano vai alto é... eles falam eles costumam falar, né? que você voa no sabor do vento é onde o vento balão é onde o vento quiser, rapaz ele vai para onde o vento mandar então, mano só bora e chama prontinho, gente chegamos agora eu vou conseguir mostrar melhor porque já deu uma amanhãcida atualmente agora 4h51 da manhã esse aqui é o sexto que vai ao balão, né? aqui os ventiladores que ajudam a levantar aqui o sacão que fica o bichão chama, fi hoje vai ser o dia tá bonito para dar um voo hoje, hein? e aí, ó quem falou que no Acre não existe não existe turismo aí, ó chupa, fi logo o piloto da Honda aqui, fi fazendo essa parada de baloísmo ele é... baloísmo é, não é? é baloísmo que fala? balonismo balonismo quem aqui já voou de balão? eu já voou? aham o sonho que eu te vi ninguém, né? é, eu vou só o Léo só o Léo eu pedi também a Dani namoro, né? eu pedi a Dani namoro no balão ah, é? aham tô sabendo não aham? tô sabendo não não, eu pedi ela de namoro no balão você não assistiu o meu vídeo? você tá namorando, minha irmã? opa nossa, que irmão desatento, hein? tá muito preocupado vamos tudo nos ajudar um, dois, três um, dois, três um, dois, três vai com o pé vai com o nariz, mano, cuidado aqui pra café mano, uma garrafinha de café só você tem isso, trouxe? meu brother vem, vem aqui, onde que é? aqui, ó, eu vou pelo cheiro mano, a gente parou em 1983 aí em 1970 a gente tem que tomar um café com gás natural faz tempo nossa, mano agora até limou o dia com açúcar, né? não, o açúcar eu queria que abrir ali tudo com açúcar ele tá purinho olha isso, Thiago esse aqui é o Acre, meu amigo esse aqui é o Acre chega a manteiga derreta vocês tomam vocês conseguem tomar sem açúcar? o nome do saco, ó ele existe olha aí, galera olha que massa essa parte, ó meu pessoal, pera aí eu vou pedir pra vocês olhar pra trás pra vocês verem um balão como é muxo tá vendo? ele é todo e se vocês relarem aqui no tecido sentem aqui ó, rela aqui pra vocês verem, sentir ó é só um tecido mesmo esse carinha é informal que incrível mano vocês vão ver que isso daqui esse, mano bagulhinho pequeniníssimo fino vai virar um balão enorme daqui a pouco não é incrível, hein? incrível ó, isso aqui a magia isso aqui tem um dos teus amigos lá em casa você vai gostar disso aqui, hein? é aqui a gente usa um cilindro com gás pra decolar pra inflar e tal tiramos ele antes de decolar e voamos com 4 segundos mas deixa eu te perguntar uma coisa pra você, Nelson você é o único cara que voa de balão aqui no Acre hoje em dia? na região norte toda você é o único? sou o único caramba caramba sou pioneiro na atividade que moral, hein? a gente já tá com 10 anos já voando aqui pioneiro, outros colegas poucos voaram aqui tem um registro de voo livre de duas pessoas mas basear na Amazônia e com uma operação regular foi o primeiro mano, pra você ter noção, essa floresta aqui ó que ainda vai subir é a floresta Amazônia eu não sabia, achei que a Amazônia é só Manaus, Amazônia lá mas a floresta, mano faz parte do Acre vai pro Pará vai pro Peru, Bolívia, sei lá ela é gigantesca ó, estão começando a abrir, ó olha que legal, gente é aquele tecido de lá é igual do parapente, né? é é, aham olha que massa olha isso tem até partida elétrica daí, ó extensão um, dois, três uhul nossa começou a encher o bagulho aí caramba nossa olha isso mano, o bagulho tá sendo muito grande mano, vai ser sensacional esse balão é um balão muito grande que ele vai carregar oito pessoas, velho é muita coisa olha mano, juro pra quem zoa a gente e falou o que vocês vão fazer no Acre não sei o que não sei o que mano isso aqui já é já é pra calar a boca de muita gente, velho mano voo de balão no Acre isso aqui é um mano é um dos é um dos babu turístico mais foda de se encontrar em algum lugar numa região do Brasil ou lá fora, tá ligado? isso aqui é caríssimo lá fora caríssimo mas isso aqui é o fino do fino tá ligado? e tem aqui no Acre só pra vocês pra vocês ficarem espertos aí, viu? aí, ó vai passar uma baleia o bagulho, velho então, mano tá iniciando eu vou levantar meu drone ao mesmo tempo que o balão subir o bagulho vai acontecer doido aqui aí, ó já iniciou o primeiro dia no Acre voando de balão tem coisa melhor ou não? nossa, pô eu vou pedir pra ele se der vou entrar lá dentro, moleque mano, que certo que certo é que é boa é que é lindo olha o que é cheio, hein? aí, ó que linda levanta vou entrar, hein? uhul ó olha só como é que dentro uhul mano, do céu vamos fazer uma balada aqui dentro o bagulho é grande, hein? nossa, velho vai estar dentro do balão caramba que top, velho agora que já já nós vai subir o bagulho é muito grande muito, muito grande nossa tá subindo o bagulho boa, boa uou caramba ó o bagulho subindo ó o bagulho subindo ó o ar quente nossa senhora o bagulho subindo sai da egg o bagulho subindo meu Deus do céu que maluco você tá muito massa nossa você que gosta, hein, Thiagão? ai, ó tô adorando, mano é a nossa linda olha isso ó é muito alto mano, é muito mano é incrível ver isso aqui pessoalmente é incrível isso aqui pessoalmente é muito grande vocês não tem noção muito, muito grande bora embarcar bora embarcar agora tu vai levar ele voando pra trazer na mão é? o que vai estar aqui embaixo tá bom e pode subir ó galera eu tô com o meu drone ó meu drone tá em tempo real aqui, ó quer ver? ó olha aí, ó tô com o drone tem mais de drone aqui isso é o meu namorado vai abandonar a namorada ah, mas eu falei ah, tomando o drone aqui é que vai falar não é possível o Renan abandonou o barco, meu amigo abandonou muito o barco começando a subir começando a subir parece que o meu lado quer subir parece que o meu lado quer subir começou a andar começou a subir falou mal do meu balão falou mal do meu legal, mano legal legal e lá lá pra GPS FIU 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 Tchau, Renan cunhado horrível FIU 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 o arco ali acelera subindo acelera que tem uma arca ali tem uma arca ali mano, hein caramba aí, ó esse aqui esquenta a pinha, hein ah pega esse celular cair daqui também já era vídeo, viu nossa, mano olha isso, gente eu tô curtindo isso aqui que cê não tem noção não, eu também, mano vai, tô me apaixonando sai daí que a pô vai comprar um balão no Mercado do Livre vai querer voar lá em casa ah, não eu já soltei um balão já gado do céu olha só, mano parece que é de mentira o bagulho não, só esse balão e o legal olha isso a floresta do bagulho tem vários fragmentos de floresta nativa pra lá, pra nossa esquerda é a floresta nativa cadê a Amazônica? a Amazônia a floresta Amazônica chamada, né esse pedaço eu vou subir mais pra ver pra onde o vento tá nos levando quem sabe ele vai colocar a gente mais ali por cima mas são vários fragmentos nativos com campos porque a gente precisa de lugar aberto pra pousar bom, galera é o seguinte eu tô aqui com o drone no ar então já sabe que essa vez do líder tá tendo muito videoclipe de drone então, editor manda aquele videoclipe brabo de balão em 3, 2, 1 e... eu tô aqui com o drone eu tô aqui com o drone bom, galera vamos pro drone agora tem um problema é trazer ele de volta então, um pouquinho eu vou tentar trazer ele agora, mano olha a moeda ele tá vindo, mano eu tô filmando nessa hora também que se der ruim eu só perdo o drone só isso todas as imagens que eu fiz eu vou precisar de sua ajuda com certeza cuidado, hein, neguinho tá vindo ali, ó vai, Gabs filma ali o Gabs devagar, hein desce ele no modo... não pegando calculada sim 着itei ó cheira desce en活 todo cl ó ó . ó ó ó ou Você levou o drone pra frente? Não, não é eu, valeu Não, não, não Não, não, não Não, aqui tá perfeito Peraí, ó Demais Peraí Tá muito... Só vim devagarzinho de ir pra trás Peraí Mano, foi Consegui Mano, quis imagem, pai Você tá louco Foi foda, hein Mas, mano, é esse aí pra compartilhar mais com todo mundo Fazendo por amor esse bagulho aqui Gostei, gostei Então bora Bora curtir o resto do voo Olha aí, gente Que coisa linda Olha isso que massa, hein Você é louco Daqui um dia eu, hein Com a minha fazenda Com meus boi E eu vou estar vindo de balão pra espantar os boi lá Pra levar pra comer Eu não entendo de boi Levava pra vacinar Tá baixando Tá baixando de altura Vamos subir de novo Olha que massa, velho Vamos subir, vamos subindo É na altura Que louco Mano, eu já tô aqui já foi meia hora Tá com a minha parte É isso Sobe e desce, ó Subindo Agora é É tudo de badarzinho, tá ligado? Massa, muito massa Massa toda, hein Homem, onde vai ser nossa hora de pouso Acho que vai ser depois dessa floresta Aqui, ó Quase pousando Quase pousando Ó Eu tô sentado aqui, ó Olha aí, ó Tá chegando o chão, mano Arvrinha, arvrinha O chão tá chegando próximo Eu vou sentar aqui, né, mano Que às vezes pode ser que ele tombe Vamos pousar, vem pousar Passa no cacho de beirimbondo Segura, hein, molecada Segura, hein Ele não freia? Uma pancadinha Freia, sim Freia Eita de grande Solta o freio de mão, velho Nossa, o pouso não tem freio, gente Fudeu, mano Tá vindo Tá vindo um rato, hein Tá vindo um rato Tá vindo um rato Tá vindo um rato, meu Deus Segura Segura, segura Segura Ah, que bom Ah Tchaca levou um susto Uhul Mais uma pastora tá descendo Quase, mano Caiu na árvore Agora sim Alguém desce Só um Me ajuda a puxar Isso aqui pra lá Vai, Gabs Vai, Gabs Corre, Gabs Corre, Gabs Vai, Gabs Vai, Gabs Vai, Gabs Corre, Gabs Que nem pipa Que nem pipa Que nem pipa Vai, puxa Descarrega, descarrega Vai lá pra longe Vai lá pra longe Vai puxando com força Senão ele vai vir Pro lado ali, ó E vai pegando todo o micuin E vai subindo Deixa na ponta da corda Vai, vai, vai Na ponta, na ponta Deixa na ponta Deixa na ponta Vai puxando Vai puxando Chegamos Trabalha, meu filho Trabalha Ui, isso Bagulho no chão agora É a maior pipa Que você vai soltar na sua vida Tô mochando Tô mochando Meu Deus do céu, mano Que aventura Vai, Gui Vai lá, ajuda a soltar, Gui Vai, Gui Vai, Gui Mais carro pra cá, ó Vem, vem Isso Só pra ele não cair na nossa cadeia Ai, Thiago Olha aí, ó Marlão quase pousado Quer ajuda, Dani? Olha aí, ó Olha que massa Olha só o tabu Nossa, velho Que babu estranho, viu, mano Que babu É muito da hora, mano Muito da hora Você nunca voou, né? Nunca voei, mano Gostei, gostei mesmo Nossa, que massa, velho Vamos no Acre Agora a gente tem que ir Vamos no Acre, moleque Agora eles vão preparar aqui um café da manhã agora pra nós E bora E eu tive a honra de levantar a bandeira do Acre Lá em cima do balão Como vocês viram no videoclipe, ó Tá aparecendo aí de novo, ó Bandeira do Acre aí sendo estendida A gente do Paraná representando o estado de vocês, hein? Chama do Paraná, moleque Ó, lá de cima a gente fez, ó A bandeira, né? Bandeira, bandeira Ele perguntou o que significado Dizem que se a manhã significa ouro Isso aqui é a floresta amazônica Isso aqui é um bagulho do sangue do... Não é, é dos trabalhadores Sangue dos trabalhadores pra... Legal Que pra quem não sabe o Acre foi... Era a parte da Bolívia do Peru, né? O Brasil comprou o Acre É, comprou É, não lembro como que é É história Meu canal não é muito da história não Mas é vlog mesmo Não gosto de me aprofundar muito, muito, muito nas coisas não Gosto mais de mostrar os lugares mesmo Mas, ó Bandeirona Vou levar pra casa Pra gente lembrar Dessa trip E eu vim Eu vim Olha lá, o balãozão ainda tá... O balãozão ainda tá play lá, fi Chama E aí, Gui? Sua experiência? Mano, 10, 10, mano Nunca... Pensei que era diferente Do balão? Era mais ateorizante Mas não, é muito calmo É muito... É muito clean É muito gostoso, mano É, me senti conectado com Deus lá em cima Mano, não... Eu também Tá mais próximo da morte, né? Nossa Tive que fazer revoada em cima do balão Ah, é? É, um gole Uma caixinha de som Mas tem que ser daí voo de final da tarde É, mano, imagina Nossa Eu topo, eu topo Vai colocar o ar condicionado aqui Vai condicionado Viado Ele pela a duque, mano Mas tem que dar a ser uma proteção Boquinha, o que você achou do seu primeiro voo de balão? Maravilhoso Esperava que era assim? Já esperava já Tipo assim Mas a todo momento eu ficava imaginando como é saltar de lá de cima Cara Deve ser louco, né? Saltar de paraquedas é... E o que você, Gabi? Gostou? Coisa doida, hein? Gostou, Cabo Rocha? Oh, seu comandante Sorriu Como diz o Boquinha, minha terceira vez voando Entendeu? Cada vez é uma coisa diferente Amém, então Gostou, Dani? Segunda vez voando Ele também voou de balão, não saber não Ah, não, velho O que você falou Ele tava mais tranquilo Tô com os ossos aqui, lendas Então foi muito massa Mas mano, não aguenta De quentura É Mano, ele tava sem a proteção Porque ele tava muito pesado Então, velho Ele tava sem a proteção térmica Mas que ele jogava o maçarico ali E mano, queimou até o rabicó Nossa, tudo é mole Mas eles vão tomar um café da manhã agora Ali na fazendinha Nossa senhora Ó, tava falando aqui Caciano Sobre a bandeira, né? Pra mim não falar Bosta, né? Que Então, realmente Quase acertei O verde é da floresta Amazônica Que Amazônia Vai até aqui Olha a porra O amarelo do ouro Da riqueza do local, né mano? Que hoje Na verdade A riqueza do local É agropecuária Que é muito fortíssimo E o vermelho Que é essa estrela aqui É o sangue dos heróis Foi o que aqui Foi conquistado A bagulha na cava da peste Na bala Foi ou não foi? Com certeza O Acre é o único estado do Brasil Que lutou pra ser brasileiro Com o Plácio de Castro Liderando um exército De dois mil homens Formado por seringueiros Tá porra Era uma guerra Que não era do Brasil Era uma guerra dos brasileiros Que viviam aqui Com interesse econômico por trás, né? Contra a Bolívia Que tinha Mas diz que daí O Brasil depois Ele fez um Ele fez um Um tratado Um tratado Que Reconhecendo e Idenizando Parte da Do que seria E parece que o Brasil Não pagou, né? É, tem três histórias Tem três compromissos Um Seria a saída da Bolívia Para o Atlântico Garantindo acesso Via Construção da estrada de ferro Madeira Mamoré Depois tivemos Uma indenização De dois milhões de libras de esterline Isso aí foi pago E teve um outro valor Que não foi pago Parece que foi colocado Traduzindo O Brasil não pagou Pagou Eu acho Pagou ou não pagou, não? Não, ele pagou A indenização Não comprou o tratado E pagou a estrada de ferro Fez para a Bolívia Está abandonada hoje Enfim, a história aqui É bem louca Cada um conta Uma versão da história Tá ligado? Mas parece que o Acre Não fazia parte do Brasil Há muitos anos atrás Mas depois Teve um tratado lá E uns falam Que o Brasil não fez Sua parte Outros falam Que fez Esse ano Enfim Isso aí é uma treta Muito, muito antiga Que hoje não tem mais relevância Eu acho Mas, mano Eu estando aqui Parece muito o Brasil Enfim O importante é que eu estou aqui Levantando a bandeira Devia ter trazido A bandeira do Paraná Mas, quem sabe Numa próxima Olha aí A gente está fazendo Uma trilhinha agora Indo lá até a fazenda Que fica bem lá E, mano Aqui a gente viu Do balão Lá em cima Tem muita área Aqui de agropecuária Muito boi Plantação Aqui a agropecuária Reina Tá ligado? É o que gera Uma das economias Aqui do Acre Muito forte E tem muita mata De preservação também Olha lá Chegamos No sítio aqui Nossa Que isso Que café de rico É mesmo? É que nós resgatou Nossa Uma vez de café Pararam longe, hein? Olha Nossa Fica a minha bandeira Aqui do Acre Já vou me servir Não vou esperar ninguém, não Eu estou com você Nossa Que belezinha Obrigado Uma viagem incrível Assim, teve muita ajuda Mas é a viagem do livro Com certeza Teve muita ajuda do livro Um brinde agora Que esteve presente Agradeço a cada um Que esteve aqui Que curtiu Conheceu Três estados diferentes Com culturas Três estados diferentes Com culturas maravilhosas Quero agradecer Quem conseguiu o Cassiano Ligou pro Cassiano 9 horas da manhã também Fez uma grande parte Onde foi o Cassiano Quem que te ligou Esse brinde aqui É o Acre Foi eu? Ah Um brinde Um brinde Um brinde Um brinde ao Acre Um brinde Aos Hunters Mal sabe ele A gente está bem longe E está vindo de moto lá atrás Pelo pilão da Honda O bagulho Ele já fez as viagens Para o Chile De moto Ele como é que quer fazer Nós não É eu É eu Você mesmo Eu Só eu Mano É só eu Que trouxe a galera para o Acre Porque quando eles iam vir Só eu mesmo Então é o seguinte A gente vai chegar lá Vai tomar um banho Vai se trocar E a gente vai se preparar Para um rolê Dentro da cidade agora A gente vai ver o que tem Dentro da cidade No mercado Atrezanato Nos parques Enfim O tempo está meio feio Para chuva assim Lá para frente Mas tomara que não chove Então é isso Bora se preparar Que a gente vai dar um rolêzão Agora na cidade Bom galera Após o rolê de balão Seguinte galera Reunindo toda a galera aqui E agora eu acho que eu fiz A parada mais certa Fiz a parada mais certa Que foi contratar Uma guia Para levar a gente Para conhecer o Acre aqui Sim Mas quer ver o dinossauro Vamos ver o dinossauro Tem todos aqui vivos ainda Tem Tá tudo vivinho Mano Você vê que o próprio A galera aqui Se zoa Você vê Pera aí Você vê aqui as camisetas Made em Acre Ainda duvida que ele existe Todo mundo Porque assim O que é isso? Mano Porque assim Para nós É muito afastado O Acre parece que realmente É o fim do mundo É Neila Pior que é Então mano É o seguinte Neila Fizemos um voo de balão Incrível Coisa mais gostosa do mundo Agora a gente quer conhecer Um pouquinho da cidade Entendeu? Vamos com nós? Vamos Então bora Então a Neila vai com o carro Aqui com a gente Pode ver mano O bagulho está Sujo Da viagem Então vamos Coisa aqui Vamos organizar E bora Aí ó Já estamos A caminho Dos pontos turísticos Aqui Tem vários Tá galera Tem vários mesmo Só que eu falei Para a Neila Que eu só escolhi alguns Né Porque a gente tem Somente Mais esse dia Só para fazer o turismo Não ia dar tempo De visitar todos Mas eu escolhi os mais Que eu achei mais Top assim E bora né meus amigos? Bora Bora Bom galera A gente está passando aqui Pela ponte Do rio Acre Você viu que são dois distritos Aqui o primeiro distrito Ali é o segundo distrito Olha aí ó Olha lá a bandeira Olha lá a bandeira Ali que ela vai fazer uma foto Olha só que legal mano Nossa é uma ponte bem antiga também né Meu Deus do céu Essa ponte ela era elevadíssima Vocês viram as roldonas ali Ali a esquerda Ela levantava Mas aí vai passar os barcos né Aí galera ó Chegamos aqui É um dos pontos turísticos aqui Onde a galera vem visitar Que é a curva do rio É uma coisa um pouco mais básica né mano Mas é aqui onde o pessoal vem tirar uma foto Tem toda a visibilidade Depois da árvore ali da ponte Enfim Tem a bandeira lá do ar Que a gente está iniciando para conhecer mesmo Só a gente ia ficar só lá no hotel fazendo nada Então aqui ela vai tirar uma fotinha Vai fazer umas paradas legais E eu estou tentando marcar um rapel Ainda hoje Com os guias aqui Está bem difícil Porque parece que o tempo está de chuva Porque parece que vai chover Mas mano se tudo der certo Vai ter um rapel ainda hoje moleque Então bora Esse aqui é o primeiro ponto É o seguinte Quer dar uma notícia aqui Eu estou pronto para fazer esse vídeo Vamos ficar aqui de costa De costa aqui Aqui não Aqui de frente para mim Todo mundo aqui de costa Costa de frente É uma boa com a blaze que eu fiz Dá a mão Relaxa assim Não vai ser não Relaxa Dá essa mão aqui Dá uma olhada aqui para trás Só para ver se ela ficou retinha Agora vai andando um pouquinho para trás Galera, é o seguinte Pode ir, pode ir Não, não É o seguinte Galera Eu quero apresentar para vocês Vem, vem, vem O memorial do seu Nelson Seu Nelson, miado Eu não vou sair para ele O maior pescador da história O maior pescador Nelson Gostaram? Ele achou a estátua e falou que era seu Nelson Realmente pareceu Nelson Ficou para a história seu Nelson Ei, seu Nelson Ama, Nelson Olha essa parte que bonita, gente Como eu falei Depois da árvore Dava para ver ali a bandeirona E a ponte Ela explicou que antigamente Aquela ponte era suspensa Levantava para os barcos passarem Mas hoje em dia não massa Como eu falei O tempo está fechando para a chuva Tem uma cumulus nimbus aqui Que pode ser que atrapalhe o nosso rapel Mas se tudo é certo E o rio Boneto, cara Será que ele sobe até aqui? Acho que não, né? É, mas acho que ele vem ali Será, pai? Meu Deus do céu, hein? Mas bonito, hein? Chama Chama, chama Olha, moleque Que coisa linda Olha a bandeirona lá É, chama Ai, gente, ó Estamos chegando agora aqui No parque Chico Mendes Que aqui é um dos pontos turísticos Aqui da cidade Pro chão, moleque Bora conhecer Diz que tem animal aí Tem onça Tem cobra Tem tudo aí Então vamos ver Como funciona aqui Trilhas E bora ver Olha, chegamos no parque Logo já do início Já veio um crocodilo Olha o bagulho aqui, véi Nossa senhora Olha isso, mano Caraca Olha o bagulho tem osso até, ó Até a pontinha do rabo Até louco, mano Olha isso, Gui O tamanho da cabeça Era grande, hein? Olha isso Imagina você tá nadando Contra o trem desse Rapaz Olha o tamanho dos dentes, mano Olha o barulho do dedo Olha, parece que vai chover, hein? Mara que não Cadê? Olha o tamanho do parque aqui, ó Qual que a gente vai ver primeiro? Pai, a gente vai pro zoológico Tem até zoológico parque, mano Então vamos Mano, é gigante Onde que a gente tá aqui? Vamos pro oito aqui, ó Trilhas zoológicas Então bora Bora, papai Começou a trilha Chama Mano, já começou a chuva também Infelizmente Muita chuva, muita chuva mesmo E... Vai embora Isso não vai desanimar a nossa viagem, não Olha os macacos Tô vendo os macacos ali, ó Caramba Chama, filho Vou fazer igual aquele cara do vídeo da marca Mano, olha isso Caramba O que é isso? Tô fazendo amor Caramba, gente Tá chovendo Mano, tá chovendo muito, véi E aqui é cheio dos animais, mano Cheio, cheio, cheio Bom, galera Infelizmente a chuva não tá dando mais Não tá dando trégua Tá todo mundo ilhado aqui, ó Eu vou sair agora aqui na chuvinha Tomar cuidado pra não molhar muito a câmera Mas as partes que eu queria... Como não vai dar pra conhecer o parque inteiro Porque a gente tá cheio de câmera Dá pra mostrar ali, pelo menos, ali, ó As onças Aqui parece que tem uma onça pintada Tá escondida Onça É Tá escondida Não tá aqui Então, mano, a gente vai Ir pro carro almoçar Porque já tá tarde Tá na hora do almoço E a chuva parece que não vai dar trégua Vai ficar a tarde inteira Então bora voltar pro carro Aí, ó Tamo no carro Que pena, mano Queria tanto ter conhecido Esse parque aqui, tá ligado Mas vamos só Vamos ver se a chuva dá uma trégua Diz que não chove Há muito tempo Mas do nada que vai chover tudo Então... É, deu um azarzinho mesmo Então, pro nosso bem aí Vamos almoçar Ah, galera, ó Estamos chegando aqui no restaurante Um pouquinho longinho lá da cidade Mas diz que é um dos melhores restaurantes Da região Olha aí, ó Que top Bonito aqui, hein Onde que para que esse danhão? Qualquer lugar Aí, ó Chegou a comida Olha isso, mano Picanha Olha isso, mano Picanha Faz alguma coisa Eu dei quase não Queijinho Ouviu, Renato? Faz alguma coisa? Ó Hum Aí, gente, ó Olha que legal esse restaurante, mano Mas tem vários lagos Né? Essas empresadas aqui E, mano E dá pra ver os pirarucu vindo aqui Vamos ver se dá pra filmar Ele vem aqui? Já me filma Ele vem, sai Sai pra vagado Dá oi Vai ver aí Aí ela começa a estar já Vamos esperar Não, parece que tem mesmo Eles respiram fora d'água, sabia? Não, viu? Eu vi mesmo Parece que ele respirou Porque eu só vi as costas Eles respiram fora d'água Ó, agora a gente veio aqui nesse lago azul Né? Tá chovendo bastante, né, mano? Hã? Eu vou ver um monte de barco aí Ah, tá doido? Ó, aqui Mano, é chegando um pesquipag Mas não é Mas pra contemplar mesmo a natureza E a gente já tinha visto um lago desse Lá na Amazônia Que é um lago de argila Por isso que fica esse azul bonito aí, ó É um lago que, mano Que, infelizmente Como tá esse tempo de chuva E tá chovendo, né, mano? É... Com certeza no sol Esse lago acende E fica, tipo assim Muito azul Mano, todas as viagens que a gente vai do líder A gente acaba dando o azar De ou pegar chuva Ou cheia Mano, nunca vai conseguir pegar A região top, assim Mas tá bom O importante é que a gente tá viajando Mas pode ver, ó Que a cor é azulzinho, ó Quase dá pra ver o fundo, mano Tá batizado, tá batizado Um mergulhinho, né? As coisas liberar, né, mano? Pra dar um mergulho, né? Mas deve ser fundo, né? Nossa, mano É top, velho Laguinho azul Acabamos de almoçar Essa chuva o rapel foi cancelado Mano, a gente Já falei, velho Deu azar mesmo Porque a gente ia conseguir fazer Bastante coisa hoje Mas, infelizmente Aqui no Acre Pegou uma chuva Uma tempestade do nada Aí, mano Chove forte Eu paro Depois chove forte E a gente vai conseguir aproveitar muito bem Isso que a gente tem que ir embora Amanhã cedinho Mas tá bom Vamos ver agora qual vai ser o próximo destino Ai, galera Chegamos agora aqui no Mercadão, né? Mercado Velho Mercado Velho Olha que massa essa rua aqui, ó Chama, moleque Olha só que massa, velho É tudo coloridinho Aqui a gente vai comprar umas Uma... A gente vai comprar umas... Os artesanatos Aqui da região E bora Eu tenho que achar algum lugar aqui pra viajar, né? Ó, pra estacionar, né? Olha também a viatura aí, ó Como que é, ó Chama Vamos agora achar algum lugar pra estacionar Aqui pode, ó Olha aí, ó Bonito essa avenida Vou vir aqui Vou comprar umas coisas pra levar de lembrança, né? Uns presentinhos Chão, moleque Então bora ver o que tem de bom aqui Ó, a gente tá entrando agora no Mercado Velho É... Aí, ó Aqui é os bicos Vamos Também tá nos bicos aqui Aí, ó Nossa, quanta flor Olha que legal Aí, ó Mercado Velho Chama Mano Eu quero comprar algumas... As lembrancinhas Só isso Cadê as lembrancinhas? Ó, aqui, ó Chama Ela falou aqui, galera Que foi o primeiro prédio de alvenaria Construído aqui no... No Marques Pode ver aqui, ó 1929 Deve ser assombrado isso aqui, né? Imagina Vamos ver, então Aí, ó A gente tá aqui já nas lojinhas Aqui tá o curandeiro aqui do Acre É isso? É o doção raiz Hum... Chama, fi Olha aí, ó Nossa É mesmo? Você vê que é bem forte aqui Lá, se for um monte de medicina De incenso Mas tá aqui, ó Eu já fiz umas compras Vou mostrar ali o que eu comprei Mas, ó Tem várias paradinhas aqui Ó, vou mostrar o que eu comprei, gente Eu comprei isso daqui, ó Comprei um pirarucu desse daqui, tá ligado? Escrito Acre Que eu vou colocar lá na minha mesinha Comprei isso aqui pra me deixar lá na minha mesinha E falar Putz, eu vim Porque se vim e não comprar nada Você não veio, né? É isso aí Aí tem vários artesanatos aqui, né, mano? E o que eu faço é Até, na certa forma, ajuda aí A economia do lugar Do turismo Sei lá, o que é isso aqui? Capivara? Tá na cutia Cutia? Ah, tem um monte de bagulho, hein? Hum, aí, ó Negócio indígena Aqui é bem forte Por causa da floresta amazônica, né? É a cabaça São cabaças É a cor e tá cacá Cabaça? É, fez nada É a cabaça Sabe o que significa cabaça Na minha cidade? Não quer Sabe? Não Nem vou falar O que significa, Boquinha, cabaça? Lá na nossa cidade Cabaça é uma porunga, né? A canta da porunga O que significa? Cabaça é uma pessoa chata Não, não é Não, eu não O que falar? Você quer falar? Não, não Não, não Não precisa falar, não Lá na nossa cidade Cabaça significa isso aqui, ó É É uma com boquinha É Entendeu? Isso aqui é um boquinha O que chama isso aqui? Cuia Cuia Também Sabe o que significa cuia Lá na minha cidade? E é isso, gente Tem vários artesanatos Pra você levar pra sua mãe Né? Levar de presente Olha que legal, ó Mano, bem bacana Bem massa Que isso, eu já comprei Aí, ó Tô em outra lojinha aqui E é o seguinte, ó Tô levando os presentinhos Aí, eu tô levando isso aqui Pro meu amigo Matias Chama pra você colocar lá Na estante dele lá, ó É tipo Um indígena, né? É isso, um indígena? É isso aqui? É um indigenazinho Com as sementes Essas sementes é daqui também, né? Típico Não esquece do J Não esquece do J Por quê? Não pode, filho Vai dar pro Matias Vai dar pro J Então tá Então eu vou pegar Pra não dar briga, ó Esse aqui é o do J Agora ele vai dormir De boa O Márcio Eu já te paguei Essa viagem, né, Márcio? Nossa, veio na cara mesmo Não, eu já te Dei a oportunidade De vir pra essa viagem Então tudo certo, né? Tá jogando na cara Já jogando Embala esses dois Então o que que é Pro meus amigos, tá? Quanto que é? Trinta Trinta Boa, foi um prazer J, Matias Não vai dar mais pra dar Pai do céu Trinta Trinta na minha época Era dinheiro Trinta reais aqui A gente almoça quatro dias Agora tem que achar Um bagulho pra minha mãe Vamos ver Como eu conheço bem a véia Eu sei que tem que levar Um bagulho da hora E ó Sempre lembrando Da minha mãezinha Que tá lá no Paraná Mãe Comprei uma arara Olha só a coisa linda Nervosa Olha o rabão dela De madeira Esse aqui foi feito Por um escultor Richard Beto Daqui bem famoso, né? É ou não é? É o mais famoso É o mais famoso Richard Beto, né? É o escultor e escritor Mais top que do Acre E tá aqui, ó Manda Embrulha pra mim também Que eu vou levar pra minha mãe, viu? Bom galera, saímos do Mercadão Mercado velho, né? E é o seguinte, mano Tem vários outros pontos turísticos Pra gente visitar aqui Mas já deu o horário, tá ligado? Já tá tarde Já vai escurecer E a gente vai fazer outras coisas Então o que eu pensei Vou levantar o drone Vou fazer aquele mega videoclipzão Pra vocês aí da cidade Pra vocês verem O tanto que a cidade é grande, né mano? Porque as pessoas zoam O Acre Parece que o Acre não existe Que tem dinossauro Vocês vão ver que lá de cima Vai pegar um T-Rex Vai pegar um T-Rex Vamos deixando o palácio para trás Aí, ó Os pontos turísticos Eu tinha sobrevivido com o drone Que é essa praça aqui É um dos pontos turísticos aqui do Acre É o seguinte, galera Estamos indo embora De volta para Londrina, né mano? Não vai ser um trajeto muito fácil pra volta Porque, mano A gente não achou o voo do Acre De volta pra São Paulo A gente vai ter que voltar então De carro Pra Rondônia Coloca aí no mapa aí, editor São 500 e pouco quilômetros Tá marcando aqui, ó Olha lá Deu lá, ó 7 horas 508 quilômetros 508 quilômetros Já vai ter que voltar pra Rondônia De Rondônia Já vai entrar num voo Vai pra Manaus De Manaus Vai lá Pra Campinas Pra puta que pariu E depois só amanhã Pra gente chegar em Londrina Então sim Essa vai ser uma noite turbulenta Só quem já viajou de avião E passou a noite em aeroporto Em avião Sabe que Não é muito, muito agradável não Tá ligado? Eu sei que é bom viajar Mas eu vou confessar Que não é tão bom assim não Cansa muito, velho E aí, ó Vamos agora Trocar o distrito, né Eu não lembro se esse aqui É o distrito 1, 2 Mas é Vamos passar agora Pelo riozão Aqui do Acre E aí, ó Quem falou que não existe Existe Provei que existe Provei que o bagulho é grande Tem turismo Mas Vai aqui É o meu apelo Né, mano E meu apoio Que eu acho que se Se o governo Dá aqui Junto com as pessoas Né Mano, trabalhar mais no turismo Com certeza Eu acho que vai Aquecer ainda mais Essa economia Porque o Acre Ele já Já tá ganhando no turismo Por ser o Acre Olha que bonitinha Tem gente que, ó Estudando Tem Tem que acontecer Não, é uma cidade, mano Que, véi Impecável Não é suja O pessoal é educado Meu Muito estruturado De colégio Mercado Tem muitas empresas Mas eu acho que o turismo É Tipo assim A galera tinha que Dar uma Explorar mais Explorar mais, tá ligado? Fazer novas coisas Pra trazer um público De outras regiões E aquecer aqui o lugar De turismo Tem o parque novo Que vai sair O Amém, né? É De piscina Mas sim Com certeza Porque o Acre Já ganha no turismo Só por ser o Acre, véi Mano, pra nós lá do sul Acre realmente não existe, mano É uma lenda É onde Falava lá na época De Orkut Que era onde tinha Dinossauro De tão longe que é Então você já tá ganhando Tá ligado? Aí se faz uns bagulho De turismo aqui Facilita os voos Tá ligado? Facilita, mano Rodoviária, ônibus Mano do céu Ia ser muito massa, véi Então é isso Agora bora Bora Tô passando aqui Numa área de colégio Passar bem devagarzinho, né? Mano Respeito sempre E bora Que já já Vamos pegar a estrada Bom, gente Já estamos na estrada Já rodamos 250 km Aqui agora ele tá numa parte bem ruim Certo? Uma parte bem... Assim, a estrada ela se divide em duas partes A parte boa E aí do nada Vem uma parte muito, muito ruim Tipo essas Que caíram de buracão Mas tá lá Falta quantos quilômetros aqui, Thiago? 300 300? Rodamos 200, então 200 Falta 300 Não é verdade Não, mano 240 218 Tá do lado Bom, galera Finalmente chegamos no aeroporto De Rondônia, mano 500 quilômetros Ô, meu Deus do céu Gente do céu Que judiação Imagina, 500 quilômetros O vovê no mar Se não dá mentira Nossa senhora Mas é isso Bora entrar para a aeronave E bora Seguinte, galera Agora a gente vai esperar o voo E o que é isso? Tô, tô sim A vlog de uma hora Olha a família A vlog de uma hora Nani Chora Vou perguntar para o Renan Renan Nossa De toda a viagem A gente foi para o Mato Grosso Rondônia O que você achou do Acre? O Acre? Porque sim Você é sincero, galera Ninguém queria vir comigo Sempre acharam que era uma loucura Esse rolê É certo E eles estão certos Só que eu consegui Mano, eu dei um golpe de estado em vocês Eu sei Vocês vão ver Eu dei um golpe de estado Eu usei o Gui Ele influenciou a cabecinha do Gui E o Gui caiu Tá, mas se arrependeram? Putz, você pode falar que você foi para o Acre agora Não, tipo, igual eu falei É um lugar assim que eu não imaginava eu ir Eu não tenho nem um parente Não tenho nem um conhecido Não tem nada assim Mas foi um lugar que eu gostei de conhecer Tipo, depois que eu fui Falei assim Nossa, tipo, pessoal legal Pessoal gente boa, né? Eu acho que E o mais massa que você está fazendo aqui no YouTube É abrir portas para o conhecimento Para o pessoal que tinha um meme do Acre E mano, nós nos surpreendemos com a cidade Que foi mais linda Mas agora um bagulho que agora assim Eu acho que vocês vão Vai ver que eu sou mais reclético E mais inteligente Que de todo lugar que nós viajou o Brasil Vocês vão agora concordar comigo Todas as áreas que a gente viajou Tinha muitos pontos turísticos E a cidade oferecia bastante turismo O Acre ainda não está explorando isso direito É verdade Tem um rio que passa dentro da cidade, né? Tem mais um mercado velho ali Por mais que tem alguns guias, assim, falta... Mas o que a gente percebeu De Rondônia Rondônia, né? Rondônia até o Acre A cidade é muito antiga Os barzinhos Tipo, é como se eles estivessem nos anos 80 Então tá difícil para ainda... Acho que... Acho que a região também é tudo, né? É, é... Mas aí... Bagulha rusco Mas gostou Mano, é hermoso Eu gostei Eu já falei o que tinha pra lá De novo, então O que você quer saber? Mano, você esperava ir pro Acre, velho? Ah, não Mas eu fui, né? Gostou? Eu gostei Achei, mano Começou a falar de dinossauro Eu já empolguei a viagem, entendeu? Aí chegou lá não tinha Mas mesmo assim Todo mundo tem caminho de dinossauro Todo mundo brinca com dinossauro Então... E esse que achei legal, né? Achei que tipo... Achei que eles tinham um preconceito Tipo assim Ah, não brinca com nós Mas eles brincam com eles mesmo, né? Tipo, tem até as loucas de dinossaurinho Porque se eu lembro que desde o Orkut falava No Acre tem dinossauro E lá eles mesmo se zoam, né? É isso, é legal pra caralho É legal você ter que dizer Porque, mano, eu não... Acre não passava na minha cabeça Ai, graças ao golpe de estado Que o Guilherme ajudou, né, Gui? Não, mas o Acre foi 95% do Re E a gente tinha conversado muito antes E eu falei, Re, eu acho que a gente não vai Ele vai, vamos, vamos, vamos Falei, então E deu bom O lugar é maravilhoso Você não viu dinossauro lá? Não Aqui, Dani Nossa, caralho Olha aqui o dinossauro aqui Nossa É, esse dinossauro aqui é o irmão Márcio O que você achou? Eu gostei, mano Ah, o Márcio é mais ou menos igual eu, né? O Nato que nasceu quase no mesmo dia Não, menos o nariz Né? Não, era E nós, tipo assim Eu e o Márcio tem o mesmo rolê Porque, assim, mano Nós gostamos de conhecer o lugar novo Né? Cultura diferente Comida diferente Você não vai pra Dubai Vai sim, Márcio 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 Mano, tô aqui pra quase finalizar, né? Agora vai pra Londrina Você é um cara também Que não tava animando muito ir pro Acre, né, mano? Porque você achava que nem existia lá direito Ah, eu falei Mas agora que você foi E aí? Continuo no... Tá visto? Tá visto Mas conheceu? Tipo assim Você fica com uma certa curiosidade, né? Sabe como é que é o lugar Mas depois que você viu Tá visto Tá visto Tá visto Tá visto Tá ótimo Não precisa ver de novo, entendeu? Cabo Roche Cabo Cabo Roche Cabo Roche Cabo Roche de espidez Cabo Se divertiu no Acre, Cabo Roche Com certeza, seu comandante Tá rindo? Muito Você sabe que vai ter que trabalhar Amanhã não sobra, né? Correu, correu Correu Deixou a desejar, viu? É, não Mas de todos os cameramen Ele foi o melhor até agora De todos Todas as viagens Vai falar isso aí pra ele? Agora imagina A última viagem do Léo Que é o Léo Coronado de câmera Nossa Mano O Léo vai pegar a câmera Pro Coronado gravar Vou dizer Mano Ele foi o cara mais apreciativo Até agora, mano Olha o Bruno, mano Na minha viagem Ô, seu comandante Quero ver mais vezes Você vai rir muito, viu? Tá bem Olha a foto Então é isso Mano, ele tá pro voo E... Mano, ele tá pro voo É Manaus, São Paulo Londrina Chama Finalmente Chegamos Tá cansado? Nossa Voltamos agora Com esse ATR 72 Andou muito massa Finalmente estamos em Solo familiar, né, mano? Nosso lar É nosso lar Sempre vai ser Aí bora que Meu pai já tá esperando a gente Lá na frente Ó o bonefe Marinhaca Chama Consegui dar um golpe de estado E levar todo pro Acre, viu? Mano O parágrafo chegou no Acre O Thiago falou assim Ah não, Renato O que ele tá fazendo aqui, Viato? Pai do céu E todo mundo lá Brinca com o dinossauro É o time deles Eles brincam mesmo Não Você acredita que existe o Acre? O quê? Você já ouviu falar do Acre? Já ouvi falar Já foi? Eu não Você sabe que... Bom dia já, né? Ô, Renato A próxima é a nossa viagem, né? Depois a gente conversa Finalmente saudade Que mano do céu A gente ficou dias Meu pai foi caminhoneiro Por mais de 10 anos Pra o lugar mais onde Que você foi Remoto assim Remoto mesmo Santarém no Pará Mil km lá de chão Pará A gente foi Pro Acre Pará não sai nem na foto Nem no lugar Vai Não, deixa eu ver É distinto É um aqui e outro aqui É, mas é o Acre, pai Quente Não, mas nós pegamos um clima bom, né, mano? Nós pegamos um clima muito bom lá Chuva É, Cuiabá é Deus livre Mas, mano Pegamos um clima bom Mas sim Não tinha nem o que você fazer De caminhoneiro lá no Acre também Porque E eu vou falar Cidade grande Tipo Londrina assim, ó Cara do céu, mãe Mano Muito Velho Eu vou poder falar Todo mundo que vai pro Acre agora Você não tá ligado Galera, onde nós tá agora aqui O Acre tá muito louco Mas tá visto Mano, aí Ó Vocês nem imaginam Pra vocês aí Foi um ateque de avião Ela ficou quase Deu acho que 11 horas Deu 11 horas 11 horas Quase, mano 12 horas de aeroporto Aeroporto avião Aeroporto avião Mano, né, perdeu quase metade de um dia Só em aeroporto, mano Então vamos para o jato Vamos para o virego Sabo o limbo Pode chegar em casa Pode falar que o Acre tá visto Hã? Agora a gente pode falar que o Acre tá visto Tá visto Tá visto Vistíssimo Vistíssimo Finalmente no meu quarto Eu trouxe bastante presentinhos Eu vou abrir todos aqui Pra mostrar pra vocês Realmente o que eu trago Tá ligado? As viagens Vou dar um exemplo aqui no meu quarto Esse aqui, ó Eu trouxe da Amazonas Eu não fui lá em Manaus Visitar as comunidades indígenas, mano Comprei tudo lá Trouxe também esse cocaio Que eu comprei lá Uma comunidade indígena Tem várias outras coisas aqui, ó Esse aqui eu comprei em Pantanal Esse aqui eu comprei na Colômbia Esse aqui eu comprei no México Meu, aqui esse aí, ó Gramado, ó México Foz do Iguaçu Morada dos Cânions Você tá olhando aqui mais coisa, ó Colômbia Esse aqui eu comprei lá no... Em Tocantins No Jalapão Esse aqui, esse capim dourado só tem lá Esse aqui eu comprei em Pantanal Esses dois Pantanal Enfim Mas você vai olhando aí as coisas Você vai... Consegue ver algumas coisas Que eu trouxe de algumas viagens minhas, certo? Tá meio que perdido aí Não tá muito organizado, não Mas Importante é trazer alguma lembrança Mano Voltamos Você pode ver que aqui em Londrina Choveu bastante pela cor do lago Tá bem Bastante barro Bastante terra Bastante lama Que choveu Mas que saudade Dessa minha casa, meus amigos Meu Deus Nada melhor como nosso lar, né, velho? Não tem Não tem como Não tem, não tem, não tem Mas é isso Vamos ali abrir a bolsa Vamos ver o que eu comprei E já já vou mostrar pra vocês Prontinho, galera Depois de cinco minutos Tá aqui as coisas, então Ó Trouxe esse pirarucu Que eu não tinha filmado pra vocês Que daí eu vou deixar Em algum lugar aqui, tá ligado? Mano Depois eu vou ter que organizar tudo Mas ó Vou deixar aqui Aí esse aqui eu vou deixar lá embaixo Na casa Que eu sempre gosto de De deixar Alguma coisa Alguma lembrança, certo? Esse aqui eu trouxe pro meu amigo Jota e Matias Esse aqui eu trouxe lembrancinhas mesmo Pra as pessoas importantes Ó, pra minha mãe Esse aqui eu trouxe Um pra mim Um pra minha mãe também Ó, que legal, ó Esse aqui, ó Vai ficar aqui também Aqui é da Chapada dos Guimarões Chama, rapaz Eu vou ter um lugarzinho pra eles E esse brutão aqui Eu trouxe pra minha mãe Lá do Acre, ó Só Que eu tô esperando ela chegar Faltam algumas coisinhas também Que eu agora vou ter que procurar Na bolsa dos outros meninos Trouxe também a bandeira do Acre Que eu vou ver onde eu vou colocar ela Que a plana é gigantesca E é isso, galera Estamos de volta Pra Londrina Agora os vídeos voltam ao normal Vamos ver que a gente vai aprontar agora Mano Você gostou dessa viagem Dessa minha atitude Deixa muito like Pra mim foi a melhor viagem do líder até agora O Guilherme se superou mesmo Foi três estados Três culturas Um pouco parecidas Mas diferentes E é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Nós, e Fui Tchau 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 Tchau